Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Bom dia, boa tarde, boa noite meu caro gafanhoto, meu queridíssimo Sayajin, meu queridíssimo fã de Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Legends. Eu não te julgo, mas não gosto de tu. Enfim galera, tudo beleza? Lixo Desumilde aqui trazendo pra vocês mais um vídeo nesse daqui que é o canal oficial da Brotheragem. Links na descrição, vocês estão ligados aí. E hoje eu quero fazer um vídeo diferentinho. Na verdade não, é um vídeo igual a qualquer outro, não muda preula nenhuma. Mas é o seguinte, eu não quero de maneira nenhuma que vocês busquem sentido ou significado nesse vídeo. Vocês vão ver a thumbnail, vão clicar, vão assistir até o final e vão comentar alguma coisa, tá? Eu quero que esse vídeo aqui tenha pelo menos uns 500 comentários. Nossa, não vai ter nem 20, mano. Mas enfim, eu quero que você assista pelo menos 2 minutos desse vídeo e comente qualquer coisa que você achar dele, tá? Que eu quero muito comentário. É isso, olha mano, olha mano. Cara, eu peguei 3 personagens aqui no meu time e eu nem escolhi. Eu só fui assim, 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 pá, escolhi. É esse daqui, entendeu? É esse o meu critério de hoje. Então é o seguinte, clã. A gente vai estar fazendo hoje aqui uma gameplay bem diferentinha. Mentira, é uma gameplay padrão. Não tem nada de diferente aqui. Tudo a mesma bomba de sempre. Sem muitas explicações. Cara, eu vou colocar o Baby Osaro, mano. O Baby não. O Goku Black. Mano, eu quero muito ver um Osaro Rosa. Apesar de que eu já vi em outro vídeo, né? Eu já vi um Osaro Rosa. Já fiz. Já fiz invasão de Osaro. Tinha até Osaro Rosa, roxo. Tinha Osaro da cor de qualquer coisa que você possa imaginar. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui foi o último mod do ano que eu analisei. Gostaria de pedir aqui a vocês, é claro. Agora, pra quem deixe um like nesse vídeo. Esse vídeo vai ao A que dia? Deixa eu ver. Tô gravando aos dias 23. Ele vai ao A na segunda, dia 28. Então, ainda estamos em 2020. Já desejo aí pra vocês um excelentíssimo final de ano. Espero que 2020 não seja tão ruim quanto 2020 foi. É basicamente isso que eu queria falar. Eu já falei bugando. A impressão é meu, tem aqui um reflexo de um saiadinho ali nessa cápsula. Meu Deus, mano. O que que eu tô fazendo? Mano, eu sou um doce, velho. Mano, eu sou um chocolatinho. Cara, mano. O que que eu tô fazendo aqui da minha vida, velho? Não tô entendendo nada disso aqui. Não busquem sentido nesse vídeo, tá, galera? Não busquem sentido. Nexo ou qualquer coisa que, né, você possa imaginar. Receba! Opa! Tamo lá, meu jovem. Tamo lá, gafanhoto. Tamo lá, gafanhoto. Trollado. Hum, doeu. Não. Ah, não, velho. O mó troll. Ih, tomei. Giro mortal. É, não tá arrancando quase que HP nenhum. Falsa confiança. Quadrão, né? Ô, amigo. Nossa, que negócio chato. Vai, vaza. Beleza, vamos lá. Boa, peguei. Pior que... Meu Deus, mano. É o verdito mesmo aqui, tá? É o verdito bombom. É o verdito chocolatinho. Hora de acabar contigo. Beleza, tem 100 linha ali, V3, padrão. Ah, beleza, mano. Será que eu faço o final Kamehameha? Deixa eu ver. Ah, é Kamehameha final. Meu Deus, o bombom fazendo Kamehameha final. Me dá 30 hits. Ah, vida triste. Vida tenebrosa. E ele não tá me vendo por quê? Porque ele tá cego do zóio. Opa. Ai. Ai. Calma lá, amigo. You crazy, man. You crazy. Meu Deus, eu não consigo encaixar um TP, velho. Vou até encontrar... Essa cápsula tá bem chata. Ah, mano. Não consigo. Errou. Vamos fazer outro final Kamehameha? Fazer outro final Kamehameha aqui agora, galera. E faz uma spawler no LV3, né? Conselhinha. Deixa eu só, né? Não vai trocar, não. Vai trocar, não. Receba. Sai. Eu errei o Kamehameha porque, né? Meu Deus, é muito ruim combar com isso aqui, cara. Não vai, não vai, não vai embora, não. Não vai embora, não. Meu amigo, eu não consigo, velho. É muito difícil combar com esse bicho aqui. Tipo, tu não tem muita noção do combo. Por que tu não vê o cara batendo, velho? Eu te saio, mano. Negócio chato, velho. Não consigo. Não consigo me concentrar aqui no negócio. Nossa. Boa. Finalmente. Nossa, cara. Que gastura. Que agonia que dá, mano. Nossa, muito chato. Chegou a Buma. Eu vou trocar pela Tite. Que vai ser uma luta de waifus, né? Uma luta aqui de casadas. Segura aí, ó. Buma. Aí, a Tite só faz golpe de rush. É a Buma com traje espacial. Legal. Melhor do que o traje de banho que tinha na primeira, né? Traje de banho não. Traje de, né? De uma senhora que presta serviços aí. Primeira versão desse mod. Errou. Ah, não defende. Ah, eu bati, eu bati, eu bati. Dava tempo. Todos os golpes da Tite são de rush. Esse golpe é de quem mesmo? Esse golpe é do... Eu esqueci de que esse golpe é, na verdade. E todos os golpes da Tite são de rush mesmo. Ah, que maravilha. É, seria demais. Eu podia que a Tite lançasse uma super nova, né? Uma super nova ou qualquer cor do tipo. Esse é da Videl mesmo. Ai. Ih, tomei. Pô, eu podia pegar uma bazuca também pra bazucar os outros aqui, né? Meu Deus, ela ativa o Kaioken, mano. Ela ativa o Kaioken, galera. Meu Deus, meu R2 afundou aqui, mano. Pera aí. Aí, boa. O controle de Play 2 todo, né? Todo estourado aqui. Pera aí, pera aí. Tá afundando aqui meu controle. Pera aí. Aí. Meu Deus, tá... Meu Deus, o botão afundou e já era, mano. Aí, voltou. Que vídeo merda que eu tô gravando, mano. Meu Deus do céu. Herou! É, não deve ter pego a Tite, não. Nossa, que agonia do mod com instante de HP, velho. Que passa mó tempão com um personagem tipo a Tite aqui, que não tem combo legal. Não tem especial legal, não tem nada. Só sei que eu gostei muito da skin da Bum, porque ficou muito bem feitinha, né? Boa. Receba. Herou. Ou não, né? Ah, muito obrigado. Ótimo, obrigado. Nossa! Agora aqui eu driblei muito, velho. É um grid 10 minutos com 3... Me... 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 Meu amigo... E eu não vi uma spawler da Tite ainda, né? Vamos ver. Meu Deus, ela usou... Ela... Ela usou o negócio, mano. Ela usou o... Usou um lead sense, mano. Tem... Perdeu o respeito que já não tinha de mim. Meu Deus, é o golpe do Trunks, cara. E é mó roubado. Por que que eu não fiz antes, mano? Nossa, por que que eu não fiz antes? Mó roubado. Tira HP. Nossa, tira muito HP, velho. Ter feito antes. Ah, não defende, mano. Beleza, já é. Meu Deus, ela joga o golpe de energia. What? E não dá TP, né? Enfim, é... Meu Deus, ó. O moleque, ó. Os ar, o rosa. Aí vai dar se o Kaiou, acaba com ele. Se o Kaiou, mó bombado aqui, mano. Se o Kaiou, depois da academia. É, vai ser bem demoradinho essa luta aqui. Vai ser bem demoradinho essa luta aqui. Pega mais. Vamos ver com ele, dois metros de jogador. Ele é golpe de Rush, né? É sempre golpe de Rush. E é o Kaiouken, né? Só que ele, claro, não vai acertar porque ele é um Osaro. O Osaro é grandão, né? Vamos... Mas não custa nada a tentar, né? Não custa nada a tentar, vamos lá. É, não acerta, né? Meu Deus, eu odeio que o Osaro usa Counter-Z, mano. E ele não tá sentindo o golpe do Supremo. Supremo não, do Grande. Nem do Grande. É só o Senhor Kaiou, mesmo. Enfim, vamos buscar. Por favor, façam uma Supernova. Genk Dama, na verdade, né? É quase equivalente. Nossa, mal tira uma barra, né? Vai embora. Mal tira uma barra direito o ataque. Ô, vida triste. Ô, vida tenebrosa. Genk Dama. Mas vamos trocar. Não gostaria de ser o Kaiou, não. Muito fraco. Vou trazer a balinha de volta aqui. O Verdito Balinha. O Kamehameha gostou? Vamos lá. Ô, peguei costinha. Meu amigo, olha só. Os combos arrancam mais HP do que especial, velho. Coisa horrível. Mas, enfim, Cláudia, eu creio que basicamente seja isso. Eu espero, é claro, que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou uma merda esse vídeo. Mas fazer o quê, né? Pô, vou postar. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Valeu, é nóis. Até o próximo. E falou. É isso aí, mano. É isso aí, mano.